E tamo de volta com mais Total War Faraó Meus amigos, nós tivemos uma disputa bem forte no episódio passado né, com nossos inimigos aqui Eu não sei se eu vou ter que fazer uma defesa aqui Uma defesa do nível Torre de Guarda, essas coisas Mas definitivamente, olha só quem tá subindo aqui Nossa querida esposa Tausret tá subindo aqui pra provavelmente nos ajudar Eu mandei ela atacar essa cidade aqui Se ela puder subir e ficar do meu lado, né, 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 né Isso seria muito bom Eu irei passar o turno agora pra gente poder terminar o recrutamento das tropas mais fortes aqui Enquanto eu me recupero com o Sete Que precisa encher a vida Mas será que eu consigo pedra pra consertar uns negócios aqui? Vamos lá Ahn, Buto Vamos tentar ser amigo do cara aqui de Buto aqui Ahn, ele quer ouro e bronze né Vamos lá Ele só tem 200 Aí é sacanagem, meu amigo Vamos lá Cinquentinha só, hein Deixa eu ver Vamos tentar ser pasta do Ramesses Chosen of Ra Come and speak freely Chosen of Ra Caramba, o Ramesses também tá pobre, cara Vamos lá 45 Estranho O Ramesses também é pobre Tadinho Vamos consertar essa torre aqui Melhor coisa que a gente faz é consertar essa torre aqui O resto aqui tá difícil, né Não sei se tem como fazer muita coisa, não Isso é de madeira Eu não tenho madeira em lugar nenhum, não Agora que eu percebi Eu preciso fazer o templo de O templo de Atom nessa região aqui Ou guardar pra fazer o grande templo de Atom, né Seria muito melhor Bom Vamos aproveitar que não tomem guerra com ninguém Será que seria bom fazer um exército aqui? Eu tenho tipo Comida o suficiente, né Mas eu acho que não vale a pena Vale a pena guardar pra eu poder Fazer o exército mais tarde Vamos passar o turno, né Nós temos cinco turnos pra derrotar esse inimigo aqui, ó Ele tem duas províncias apenas Eu acho que é possível Vamos lá Ai, o cara declarou guerra contra a gente aqui, cara Sacanagem, né Vou precisar de mais um exército agora Agora ferrou, né, meu amigo A Talstrat não devia estar aqui O objetivo dela é tomar a cidade que eu mandei ali A desgraçada Vai lá pra cima, minha filha Eu acho que eu vou vir direto pra cá agora, né O cara começou uma guerra aqui É muito troll esse jogo, né Vamos lá Arquivos Aqui eu vou deixar do jeito que tá Pra não ter que ficar brigando À toa, né Mas aqui não pode Aqui vai ter que ter uma defesa, né Vamos fazer uma torre de guarda aqui Porque esses caras vão vir que nem louco aqui Vão ruxar Esses caras vão ruxar ferrado aqui, né Vamos vir aqui Guerreiros de Elite O pagamento Unidades com lança são mais baratas Vamos pegar Próximo turno a gente vai pegar unidades com lança mais baratinha Vamos vir aqui Esses caras aqui são bem mais baratos agora, né Vamos recrutar uns quatro lanceiros aqui Ou a gente vai ficar sem comida aí Eu não vou recrutar nada não A gente vai ficar sem comida, cara Vamos recrutar um arqueiro Vamos ficar com esse exército aqui O certo seria Deixa eu ver aqui Pronto, esses lanceiros aqui fracos Vão servir pra segurar, né Vamos vir aqui Manutenção Deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho que tomar essa região aqui rápido Eu não posso demorar aqui Nossa, mas parece que não cura nunca Parece que não vai curar isso aqui Parece que isso aqui nunca vai curar A gente vai ter que tomar cuidado aqui Tem como ser vazado aqui, filha? Não é pra você tomar essa cidade, não Essa cidade era pra ser... Ela vai tomar a cidade Eu não tenho o que fazer Enquanto ela tá tomando a cidade Eu vou me defender aqui, né Eu não consigo construir mais nada, não, é? Caramba, agora eu preciso de madeira, né? Agora que eu percebi Pra construir tudo aqui Eu preciso de madeira Vamos ver Vamos ver Ui Quanto de madeira você tem aí, cara? 400 Você quer bronze? Toma aí Pronto, 650 650 Nossa senhora Pronto Me dá toda a madeira que você tem aí Pra construir minhas cocitas Eu definitivamente preciso de comida agora, né? Será que um templo... Vamos ver o lugar que tem mais comida aqui 800 700 Definitivamente é o templo de Atom É ele que dá mais comida, né? Vamos ver aqui O que que eu posso fazer Pra melhorar a comida Eu acho que eu posso fazer Satisfação e produção de recurso Ou eu faço esse prédio aqui Área do festival de verão Ou produção de recursos Vamos fazer esse prédio aqui De produção de recursos Que eu meto a chibata nas costas do cara Eu acho que é o melhor prédio Que tem aqui pra fazer Melhoria de povoado aqui É uma boa, né? Mas e comida, hein? Aqui tem quatro de... Vamos fazer fazenda de cereais aqui Eu preciso de comida, cara Depois eu faço esse negócio de recrutamento Que eu queria fazer Vamos passar o turno Intriga na corte Eu perco uma ação e ganho dinheiro? Não E perdeu uma ação e ganhar dinheiro Será que vir pra cá é uma boa? Vamos lá Não tem ninguém aqui Vamos tomar esse povoado aqui Tem uns arqueiros aqui Vamos dar aquele save maroto Vamos lá Eles só tem lanceiros A gente tem vantagem Contra esses lanceiros aqui E vamos lá Vai ser difícil aqui, hein? Já aviso logo isso aqui Cadê meus... Machadeiros em pra cá A gente vai ter que tretar aqui Com esses inimigos aqui Não tem condições de invadir sem lutar Vamos ter que vir aqui Eu acho que eu vim pra esse lado aqui Atacar esses merda aqui Aqui eu acho que eu vou meter um charge aqui Daquele charge bem ignorante com a carruagem Porque eu sei que eu vou morrer com um monte de gente aqui Eu sei que eu vou morrer com... Eu sei que eu vou morrer com esses caras aqui Mas eu acho que é uma boa É uma boa meter flechada neles aqui Ficar atirando aqui Com a carruagem Esses caras estão vindo pra cá, é? Os arqueiros núbios acertam os caras aqui dentro Aqui eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer É atacar agora Ataca agora Sem medo No fear Ah, os caras saíram daqui Os caras vazaram daqui Vamos pra cá Vamos vir aqui Ataca aqui Ataca aqui Ô, fodido Ah, mano, aí? Não, hein? Não tá de sacanagem Vamos pra cá Olha isso aqui, velho Aí não, aí não, né, meu amigo? Ah, meus arqueiros núbios Não Eu vou ter que vir pra cá Não tem como Tem que vir pra cá atirar Esse cara aqui dando a volta aqui Atirando na gente Será que eu consigo vir aqui? Será que eu consigo vir aqui e matar ele? Uh, talvez eu devesse, hein? Vamos lá, carruagens Vamos atirar aqui dentro Eu espero que vocês não façam o que eu tô pensando, né? Vem pra cá Ô, porra Não consigo clicar Em quem tá na frente O jogo é muito troll, cara Vai lá, vai pra cima Aqui Mano, os lanceiros Tancam Absurdamente, né? É um absurdo O quanto que esses caras Tancam Chega a ser Chega a ser um absurdo O quanto que esses caras seguram Boa Conseguimos Destruir os caras aqui Cadê nossas carruagens? Já era? Putz Nossa carruagem já era Alguém Alguém mandou a carruagem ir embora Sem a gente conseguir entrar No marco Divina Royalty Vamos lá Sons de Egito Não sei se a gente tem condições aqui De derrotar esses caras aqui Mas vou tentar vir pra cá Com esses arqueiros Esses caras aqui Tão detonando a gente aqui, cara Um flechado voando por cima aqui Não deu pra passar aqui Com a espada xin Que eu tentei Destruir eles Vamos tentar lutar aqui direitinho Nossa, que merda, hein? Passa por aqui, swordsman Vamos aqui Fica aqui você Fica aqui você Vamos bater aqui Esses caras aqui Eu não sei como é que eu vou conseguir Passar por aqui Ó o cara correndo a gente ali Trouxa Aqui tá acabando a munição Aqui acabou a munição do idiota aqui Porque acabou a munição do cara Eu acho que se eu vier pra cá Eu consigo meter flechada nele ali Naquela direção Ou não Ou vai ter que ser Vou fazer do jeito que eu tô pensando Senão talvez eu perca Vamos lá, general Ganhamos aqui Ganhamos aqui Vamos pra cá Vamos vir pra cá Os caras vão meter tiro na gente aqui Não vai dar pra eu usar o general direito Vamos vir pra cá O set vai ficar meio inutilizado aqui Vamos atirar aqui Nesse ângulo aqui Dá pra meter flechada aqui e matar Eu acredito Nesse ângulo aqui dá pra acertar os caras aqui Nossa, mas é muito pouco arqueiro, né Eu vou atirar, mas é muito pouca gente pra matar aqui Vamos vir aqui com esses rabirus aqui O set parou de andar Porque o jogo é maravilhoso Vamos pra cá Esse jogo é incrível O personagem parou de andar Onde é que é? Aqui tá funcionando As flechadas tão pegando aqui bonito Aqui nesse ângulo aqui Os caras tão atirando aqui uma beleza E vai matar ou não todo mundo Eu já não sei Deixa os inimigos gastarem flecha com a gente aqui Ah, mano Recuou Todo mundo tá de pagaçada aqui, né Vamos lá Vai lá, rabirus Joga e lança aqui Gasta toda a munição aqui, rabirus Tecnicamente tá pegando aqui, hein Tá funcionando aqui Os arqueiros tão matando Os caras tão matando também Se botar todo mundo que tá aqui pra correr É vantagem nossa Os rabirus fazem um bom trabalho Quando eles tem ângulo pra acertar Quando eles não tem É uma desgraça só Beleza, segurei aqui Ó o cara voltando aqui, mano Voltou um merda aqui, ó Vamos segurar aqui Caramba, voltou um cara aqui pra atrapalhar Ainda Ali acabou a munição Vamos vir aqui atrapalhar os caras Vamos vir aqui no meio Conquistar o meio da cidade aqui O que que tá acontecendo aqui Boa Boa, vem todo mundo pro meio da cidade aqui Vem todo mundo pra cá Nossa, cara Aconteceu essa Olha o que aconteceu aqui Vamos lá, general Mantém posição aqui, sete Os caras não tem mais flecha pra atirar em mim Minhas unidades, elas tão tudo por si só agora Vamos lá Vamos tomar essa região aqui Acho que tem como, hein Eu acho que tem como Ó o general inimigo vindo aqui Vamos vir devagar com sete aqui Falouco Vamos lá, sete Vamos lá, cultura faraó do Egito Soldado, movem! Os deuses têm abandonado isso Esse cara tá meio louco aqui, né Parado, né Os nossos soldados estão voltando Vamos lá Defende aqui Olha os caras retornaram aqui Os caras voltaram aqui Vamos vim cá pra dentro Vamos vim aqui devagar Esses inimigos aqui Nossa, aqui vai ser difícil, hein, cara Always ready Onward A chance To victory On the march Repositioning Warriors of Kainan Soldiers, move Para cá Vamos dar a volta aqui Hum, olha esses caras aqui Vamos vim pra cima aqui Tem uns caras aqui que eu vou ter que teitar aqui, ó Lanceiros veteranos do Baixo Egito Vão ser um deles Vamos vim aqui com o sete Estamos cercando Ó, a cidade tá pegando fogo Quem foi? Não fui eu, não Caramba Tão tacando fogo na cidade Não fui eu taquei fogo, não, galera Eu não sinto nada Não fui eu Não fui eu Não fui eu, galera Boa, ganhamos aqui Vamos chargar aqui Vamos lá, sete Nossa Nas costas A torre aqui matou um Beleza, pegamos um aqui Os espadachinhos já eram Eles vão recuar Ou não O cara não recua não, velho É o Rambo É o predestinado Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Vem aqui Vem todo mundo aqui Vem todo mundo atacar o general inimigo Maluco Vai embora, cara Nossa, os guardas de copete aqui Dando uma surra em vocês Vocês não vão embora, não Aê Vamos vim pra cá agora Pra dar outro charge aqui Enquanto esses caras Tudo vem aqui Meter Meter fogo aqui Pronto Pega esses malucos aqui Perfeito Matamos os arqueiros aqui Já era Fugiu geral agora Pronto, cercamos Tá cercado O general inimigo já era Vamos morrer aqui Foi uma difícil batalha essa, hein Tem que dizer pra vocês Nossas unidades estão muito fracas Por mais que dê pra ganhar Elas estão com a vida muito baixa Essa crise que deu na nossa civilização Logo de cara, né Enfraqueceu as nossas unidades Enfraqueceu a ponto de Aleijar um pouquinho nossa campanha Vamos ter que dar uma Não uma pausa na expansão da campanha, é claro Mas a gente vai ter que dar uma segurada Nos combates Um pouco Até eu me curar o suficiente E por que que não acabou ainda Tem um lanceiro aqui, velho Tem um lanceiro ali Esperando o combate acabar Filho de uma puta, cara Tem literalmente um cara ali Full HP Tem um maluco full life aqui Olha isso Lanceiro veterano do Baixo Egito O cara tá full life aqui, velho Aí não, né, palhaço Aí você tá de sacanagem comigo, né, jogo Aí você tá de palhaçada comigo, né, joguinho Aí não, joguinho Vamos dominar isso aqui Que esse cara vai perder Não tem o que fazer Bom, vamos vir aqui Sempre pronto Mete uma machadada na cabeça desse cara aqui Aí tá de sacanagem comigo, né, jogo Pronto, tá morrendo aqui Era pra esses caras terem ido embora, né Eu vou conquistar essa região aqui pra mim E esses caras vão acabar Tem alguma coisa estranha com a moral dos inimigos, né No episódio passado a gente teve um problema Com aqueles inimigos lá da carruagem Que não ia embora nunca no combate Aí, parece que acabou Botamos mais um pra fugir aqui Meu irmão, que batalha, cara Incontestável Caramba Caramba Notamos bem Esfoliar e ocupar Vamos esfoliar pra ganhar cura Pronto Minha força só cresce Cara Não tem como curar essas merda Vamos pegar isso aqui Que aumenta a reposição do exército Em 10% Pronto Agora parece que aumentou um pouquinho Ah, minha reposição Não faz diferença nenhuma Essa merda Será que eu deveria Cara, não faz diferença Agora que eu tô vendo A Tal Sret foi pra onde? Cadê ela? Nossa, ela voltou Por que ela voltou, cara? Ela é maluca? Cara, eu acho que Essa Eu não tô entendendo Essa personagem é louca Esse jogo é louco Vamos dar um upgrade aqui nessa Nessa cidade aqui pra Vamos lá, Tal Sret Ele vai me dar Não, não vou dar madeira pra você não Chega Eu preciso Quer dizer, eu vou te dar madeira depois Mas eu Eu preciso de Disso aqui Funcionando perfeitamente Por enquanto Construtor de templos Reduzir O custo de templos Isso é útil Eu preciso fazer isso Porque eu preciso construir Os templos de Atom Nas províncias Vamos vir aqui Vamos lá Vamos fazer aqui O templo pequeno aqui Cara Quebrei o lugar inteiro, né? Não vou conseguir consertar nada aqui Meneptas 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 O herdeiro de Meneptas Tudo aqui tá destruído, né? É impressionante Todos os quatro negócios aqui pra fazer É reconstrução da cidade Esse cara aqui com esse exército aqui Não dá conta de quebrar essa cidade aqui, não Ele vai apanhar E aqui eu tenho uma guarnição pra me proteger Aqui eu tenho um exército pra ir ali Pra me Pra me proteger do outro lado Vamos lá Sem medo Vamos orar pra Atom Eu acho que eu tenho esses dois generais aqui, né? Pronto, tem esses dois devotos já, Atom Perfeito Perfeito, agora eu tenho dois bônus roubadaços aqui Acho que eu posso vir pra cá Eu tô imune a desgaste, não tô Eu juro que esse general é imune a desgaste Ou não? Meu irmão Meu irmão Meu irmão Não é não Caralho, não é não Ele não é imune a desgaste porra nenhuma, não Eu jurava que ele era imune a desgaste Mas não é não Vamos direto pra lá, então Vamos usar toda A pedra que a gente tem pra consertar os negócios ali depois Nessa cidade aqui Vamos passar o turno Vou cancelar o reparo que eu vou destruir isso aqui Vamos lá Vem aqui Pedra Religião E Nada, porque acabou Pronto, vamos melhorar o replenish aqui Acho que eu tenho condições de me curar Um cara atacou a gente Saqueou o nosso território aqui, o desgraçado Eu tenho que me ligar Olha o que esse cara fez Ele veio com essa porra desse Exército dele fraco aqui Saqueou e foi embora pro outro lado Nojento Vamos vir aqui Acho que a única coisa que eu posso fazer aqui é É ficar olhando, né Porque o maluco ali Cara ali vai atacar a gente com esse stack aqui Será? Aqui eu preciso fazer isso aqui Vamos terminar aqui logo Pronto, agora tem uma guarnição de 12 malucos aqui De 12 psicopatas De 12 psicopatas Alguém assumiu Olha lá, vice-rei de Kush Tá vazio Não tem mais o vice-rei de Kush Quem pode ser vice-rei de Kush? Maluco, tá um pega pra capar aqui Vamos tramar contra esse cara aqui Em caso de fracasso Em caso de... Deixa eu ver aqui Vamos chantagear ele? A chantagem vai ajudar a gente a ganhar pontos Recuperar tudo que a gente tá gastando aqui Construção disponível em Aketaton Comida? Não, depois eu faço aqui as construções aqui Eu queria melhorar essa cidade aqui Precisa de mão de obra, né Mão de obra vai crescer rápido aqui Se eu fizer os troços certinho Vou melhorar Aketaton Aketaton é onde eu consigo a maior parte de comida A maior... O maior recurso de comida da facção Esse lugar aqui eu não consigo destruir em dois turnos Definitivamente eu não consigo Essa quest vai fracassar Essa quest de destruir a cidade ali Mas se eu conseguir me curar e quebrar o cara na porrada Acho que eu vou é... Mandar embora Pedra e madeira, tchau Desiste dessa ambição aqui O cara de novo Destruiu meus entrepostos aqui Olha isso É um babaca, né Tá bom Destrói Demolir isso aqui Vamos demolir isso aqui já A babaquice do cara é mais de 8 mil, galera Vamos vir aqui Não tem muito o que fazer aqui Nessa região aqui Custo de recrutamento nessa província Não tenho soldado bom nessa província Deixa eu ver Nativos Poderia fazer um complexo de recrutamento aqui Só pra poder Começar a tretar com os inimigos, né Já tenho bronze o suficiente Vou melhorar aqui For the gods For the gods Aqui É aqui em cima Não posso fazer nada aqui que eles vão quebrar Eager to fight Eager to fight Ah, deixa eu ver Guerreiro de clava Pra poder quebrar esses malucos na porrada Ação na corte Eu tenho uma ação na corte Ah, preciso de bônus pra esse cara aqui Caguei pra esse cara aqui Será que eu consigo chantagear outro? Ameaçar Desacreditar Vamos desacreditar esse maluco aqui 59% Caso eu fracasse Eu perco um de legitimidade Pra cada facção que essa trama for revelada, né O que significa que Eu perco um de legitimidade apenas Se descobrirem que eu fiz a trama, né Isso que é interessante sobre essa trama Ah, deixa eu ver 300 e pouco de pedra Eu não sei se eu consigo The Wrath of Egypt The Wrath of Egypt Ah, vamos vir aqui Traitors Posto comercial Devasta, né Pronto Vamos fazer aqui uma defesa Porra, tá de sacanagem que eu não vou conseguir Construção disponível Melhor aqui A comida Eu vou melhorar Eu vou melhorar A Ketaton Porque vai ser a capital É, vai ser onde o papai vai governar Crown Crown Princetti Vamos vir aqui Vamos andar até aqui Se esse cara não vier pra cima Pra tomar aquela emboscada gostosa na cara Cadê a minha mulher, mano? Minha mulher foi pra onde? O que que você desceu pra cá? Por que que ela não ataca? O inimigo que eu mandei Não faz sentido Tá bom Então ataca aqui Vai Ela Eu vou permanecer atacando aqui Ela deveria estar atacando junto comigo, né Que estranho Ahn Vamos lá Será que eu consegui Eu consegui ir bem com o Shenzhou? Caramba Minhas duas tramas foram um sucesso Olha isso Meu amigo Minhas duas tramas foram bem Ahn Vamos lá Guerreiro de Elite E eu ganhei 94 Maluco Eu vou virar o faraó dessa porra Eu tô Caramba O Amen Mess Tá com mais do que eu Vou ter que ganhar dele Pra virar o faraó Ahn Vamos melhorar a capital aqui Pra poder ter tropas mais fortes Aqui nessa região aqui Se não Os nativos são a Os nativos são o segredo Pra ganhar a campanha Com esse personagem aqui O 7 Ele é o maluco da ralé Ele gosta de andar no meio dos outros Olha cara Eu não consigo atacar esse merda aqui Eu não sei pra onde ele vai Se ele vier pra cá pra baixo Eu até consigo me defender Mas ele vai ficar saqueando Alguém aqui Eu tenho que ir de encontro O exército desse desgraçado aqui Senão ele vai ficar me prejudicando Vamos ver pra onde é que esse cara vai Qualquer lugar aqui é areia Eu tô achando que ele vai vir pra cá Vamos ficar invisível aqui Eu acho que ele vai descer aqui Eu acho que ele vai vir aqui Tenho quase certeza É um babaca né É um babaquinha Como é que tá aqui As preces de Atom Tão subindo aqui É o babaquinha Vai ficar fazendo isso mesmo Ele não vai encher o saco não O cara não me atacou não Vamos vir aqui Vamos destruir essa guarnição Aqui desse cara Vamos eviscerar Nossos inimigos Na porrada aqui Se esse cara atacar Eu sou o mestre do meu próprio destino Vamos mandar aqui Vamos mandar o aliado atacar aqui agora Se esse cara atacar ele tá fudido Simboeiras Buto quer trocar comida por dinheiro É uma boa Vamos lá Paz Ah Você que é paz Não, não, não Minha mulher vai destruir você Cara A minha mulher vai acabar com você Babaca Civilização em perigo Lá em cima Colonize um povoado arruinado Conquiste uma terra sagrada egípcia Esse aqui é melhor Surge um novo inimigo Os povos do mar Eita Eu cliquei ali pra ver o negócio Ah mano Ah o que que você tá fazendo aqui cara O que que você tá fazendo aqui cara O que que você tá fazendo aqui Vai embora Pronto Construí aqui Mano O que que você tá fazendo aqui Vai embora cara Se eu conseguir fazer paz com esse merda aqui Deixa eu ver Não, peraí Não, peraí 1.500 1.500 Me dá pedra também Me dá madeira Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Dá pra tirar isso dele Vamos lá Pronto Faz com você E eu vou destruir o outro cara aqui Não me encha porra do saco Não vai embora cara Não vai me quebrar não Não vai me prejudicar não Vai embora daqui Tá quase revoltando aqui Eu não quero perder esse lugar não Vamos lá Vitória acirrada Eu acho que eu vou lutar Pra perder pouca gente Vamos lá Vamos destruir esse povoado aqui Vamos lutar Eu não vou tá usando carruagem E nem as unidades mais fraquinhas E vamos lá Aqui Escada aqui Olha só nossos inimigos Eles Não tem ninguém aqui Pra atirar na gente Vamos vir aqui então Pra essa direção aqui Escada aqui Enquanto isso Você Pra cá Essas invasões de povoado Elas são bem legais né E é mais legal Quando é no Egito Do que quando é em Canaã né Olha essas merda aqui Eu não quero lutar com essas merda aqui General em carruagem É bem legal e tudo Mas fazer o que O correto seria o general no chão né Vamos vir direto pra cá Que eu vou atirar no general Da carruagem deles Vamos avançar aqui Tomara que eu não perca as minhas unidades aqui Tomara que eu não morra Com meus personagens Vamos mirar aqui dentro Vamos mirar aqui dentro Ele não atira Ele não atira Ele tá indo pra cima O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo aqui galera Olha isso velho Oh jogo nojento cara Por que que eles não atiram lá dentro Por que que os arqueiros não querem atirar O que que tá acontecendo de errado Agora eles estão atirando O que que tá acontecendo de errado aqui O que que tá acontecendo aqui Que eles não queriam atirar aqui dentro O que que tá acontecendo jogo Jogo estranho Que coisa mais esquisita velho Vem pra cá Agora tá atirando Agora o general tá morrendo Velho Cara Que isso é bug Não é possível Isso é algum bug Tu mira lá dentro O cara não atira É a boa vontade Que tem que esperar É a boa vontade do inimigo Do aliado aqui Vem pra cá Fica aqui Boa Tô subindo aqui A gente vai matar esses caras aqui Ainda bem que eles são mais fraquinhos né Vamos vir aqui Vamos vir aqui pro chão Com os nossos guerreiros aqui Beleza Eu acho que eu consigo Será que eu consigo matar esses merdas aqui Eles vão ficar de palhaçada Ah Tão atirando agora Cara O que que tava acontecendo antes Que eles não tavam matando esses merdas aqui Maluco da Copesh Pera aí Maluco da Copesh Vai embora Maluco da Copesh Vai embora Não enche mais a porta Saco Esses caras de Copesh aqui Mano Vai embora né Já deu né Não tá lutando Não tá conseguindo ajudar Não tá fazendo nada Vai embora Tá começando uma tempestade de areia aqui Mas acho que eu consigo dar conta Vem aqui Você e você Vem pra cá Consegui matar todo mundo aqui Atira aqui no meio agora Vem pra cá Atravessa aqui Beleza Beleza Nossos arqueiros aqui Estão dando conta de matar Poder que a tempestade de areia agora Prejudicou nossa luta aqui né A porrada aria Olha isso aqui Carruagem A carruagem do maluco fazendo drift A carruagem dos caras é muito rápida Fazendo uns drift loucão Vamos vim aqui Desce aqui Pronto matamos mais um general inimigo aqui A gente é muito mal Nossa crueldade é É infinita Esse cara aqui tá indo embora Pra essa tempestade de areia Provavelmente Eu vou tomar o meio aqui Da cidade aqui Os caras tão fodidos Vamos vim aqui Vocês segurem aqui Vocês vêm aqui Vocês vêm pra cá Flechadas tão caindo aqui Tá morrendo tudo Vamos vim aqui Machadeira no botico do inimigo aqui Eu vou capturar o centro da cidade aqui Esse cara tá fodido Beleza Ataca aqui nas costas Acabou Meu Deus Tempestade de areia Ainda bem que dentro do forte A tempestade é fraca né Ou não muda nada Acho que não muda nada Acho que tempestade de areia fora Ou dentro do negócio Não muda absolutamente nada né To bloodshed Please Merde Spear blood Destrói eles Vem pra cá O 7 Vem pra cá Esse cara Esqueci de subir a escada Beleza Aqui no meio Vai ser nosso Olha o lanceiro dos caras Como é que são nojentos Não morre não Cara Os caras não morrem não Sai daqui Será que vocês estão morrendo né Esses caras estão morrendo feio Cara Vem pra cá Mata aqui Não tô conseguindo entrar Pronto Acabou aqui Essas carruagens São a maior merda Que tem né Eles não vão embora Os caras vão embora né Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Abaixo Vamos vir atrás Dessas carruagens Alguém aqui Que esse maluco aqui Dá E joga as lanças Ataca aqui Ah Ninguém vai embora Nessa merda Tem que flanquear Boa É o fim da carruagem Inimiga agora Acabou Acabou As carruagens Acabou Pronto Já morrem tudo aqui Os lanceiros acabaram com eles Vai tomar lançada Agora na peita Aqui Pronto Acabou Botando todo mundo Pra correr Meu irmão Que luta Que luta difícil hein Incontestável Apanhando pra caramba Tome Nojento Tome Eu não sei se eu vou conseguir Me tornar um faraó Mas Eu vou estar perto E se eu não conseguir Me tornar um faraó Eu vou conseguir destruir Os povos do mar Quando eles invadirem As praias do Egito Que é o meu objetivo Eu não vou ganhar Desse cara não É Meu exército perde Pro exército Desse merda aqui Cara que sacanagem Vamos voltar pra cá Então pra gente se curar Então Que sacanagem né Sério que eu perco Tá bom Vamos se curar aqui Vamos lamber Vamos lamber as nossas feridas Aqui dentro da nossa Cidade aqui O que que eu posso fazer aqui 644 de pedra Pra dar upgrade aqui Acho que eu nem preciso Prince Eu tenho acesso Eu tenho acesso As unidades de elite Ó Ó Ó Ó Que maneiro Deixa eu ver Será que seria maneiro Mandar embora Esses dois arqueiros Recrutar Um desse daqui E uma carruagem Custa caro Custa Vale a pena Vale a pena É Esse cara aqui Não desistiu ainda Esse cara não desistiu ainda Eu falei Esse cara vai embora Ele não foi embora Ele destruiu Meu negócio aqui Meu monumento aqui De medição de pinto Aqui A Taos Ret Não tomou Essa região aqui ainda Captura a cidade Do maluco Pelo amor de Velho Essa mulher Não Essa IA Não faz sentido Né Ó O Ramse Se tornou vice-rei De Cux Me dá dinheiro Pronto Vamos a maquinar Aqui Será que eu consigo Tirar esse cara aqui Ah Deixa eu ver Assassinar Não Tem que ser próximo Do Shenzhou Vamos ver aqui Ah Ameaçar Desacreditar Não tem ninguém Tramando contra ninguém Não É muito chato isso Cara Não tem ninguém Tramando Vamos tentar tirar Coisa do Amenness Desacreditar Vamos desacreditar Ele Que a gente rouba A legitimidade Dele Se eu ajudar ele Eu ganho Ponto com ele E aí eu posso Desacreditar O melhor No próximo turno Ó Ó Ó Esse cara Eu não vou conseguir Lutar Desgraça Ele vai ficar Saqueando meu Território Infinitamente Esse cara aqui Olha isso Babaquinha Vamos ficar aqui Se você passar por aqui Você vai morrer Cara Se você passar por aqui Você vai morrer Babaca Vamos lá Que a gente vai destruir Esses inimigos aqui Galera Eu tô sem arqueiro Todo aquele meu bolo De ter uns arqueiros Foi pro caralho Agora Vamos lá Emboscada Caramba Se fudeu Você vai se arrepender De ter Ah Minha tacada Que O seu futuro faraó Seu nojento Ah Me dá Me dá comida Eu vou ser bonzinho Com ele ainda Aliado Aliado Move-se contra a povoado Funcionou Revele todas as tramas Da corte Inferno Revelar as tramas Da corte Tá maluco Aí Dá pra melhorar a cidade Pronto Essa cidade vai ser Uma província militar Então não tem por que Não melhorá-la Ah Vamos ver aqui O cara ganhou ponto ali Eu ganhei um chapéu aqui Mas esse chapéu É pra arqueiro Não vale a pena pra mim Ah Vamos vir aqui na frente Eu vou quebrar esses malucos Na porrada No próximo turno Vamos ficar Vamos ficar de acampamento Aqui Eu posso recrutar Um guarda real De Copesh Acho que seria bom Mandar embora Um espadachim Então né Tchau Pronto Agora eu tenho Duas das unidades Mais fortes Do momento Aqui Do jogo Ah Vamos lá Desacreditar Na real Não Pera aí Eu posso encorajar Essa intriga aqui Pronto Aí eu ganhei ponto com ele Aí eu desacredito ele Eu desacredito ele Depois Minha mulher tomou a cidade Minha mulher não toma a cidade A minha mulher não está me ajudando A tomar a cidade ali Vamos lá Vamos ruxar Lá pra direção do inimigo Se ela não tomar a cidade Tomo eu Toma a cidade pra mim Minha gatinha Se eu tomar a cidade pra mim Você ajuda papai na briga Organize patrolios Para os deuses Nunca se desreste Pronto Aqui Aqui eu consigo subir Eu tenho que ver as estradas As estradas são um problema As estradas são um probleminha Eu acho que eu consigo cercar esse maluco aqui E enfrentar todo o pancadão que ele tem aqui Eu sou o mestre do meu próprio destino Guerra civil e tita Demorou hein Isso não faz nenhuma diferença pra gente A guerra real e tita Poderia fazer diferença pra gente Mas não faz Vamos lá Pronto Desacreditei aqui Eu vou roubar a legitimidade do cara E ele não vai conseguir virar faraó Eu vou prejudicar esse maluco Vamos vir aqui Escritório de recrutamento de nativos Eu acho uma boa Ou eu faço isso aqui Vamos fazer isso aqui Diminuir o custo de recrutamento de bronze De unidade de bronze Agora sim cara Agora sim Melhorar essa região aqui Vamos fabricar unidades aqui Crown Prince Eu acho que já tem condições A gente invadir aqui Vamos lá Agora a gente tem condições de lutar Nós temos carruagens Carruagens Vamos lá Eu vou tentar destruir o máximo de inimigo Possível durante a batalha Pra ele não ter condições De usar os arqueiros contra mim Durante o resto da batalha Vamos vir aqui Devagar Porque se a gente for rápido Os caras vão foder com a gente No meio do caminho Oh falei palavrão Eles vão ferrar com a gente No meio do caminho Deixa eu ver aqui Ali tem uns caras bem fortes Hein maluco Eu vou dizer um negócio hein Tem uns caras bem ignorantes Do teu lado Cadê? A Talstrat não tomou aqui Ah tomou Olha aqui Aê minha gatinha Toma a capital do inimigo aqui Caraca mano Senhor e senhora Smith Senhor e senhora Smith Ela tá tomando a região Eu tô tomando a outra É assim que é O que é seu é meu Ele não saiu da cidade Interessante Tá bom Vou fazer minhas torres de cerco aqui Tá bom Ah lá Uma benção Eu posso atribuir um novo bônus Pra Tom Velocidade Defesa corpo a corpo Todas as unidades Esta província Não peraí Menos satisfação Na província inimiga Não é bom Velocidade pra todo mundo Vou pegar esse aqui Caramba Eu consigo adicionar mais bônus Caralho Muito foda Eu não sabia Que era tão foda assim Esse negócio Do adulto Da divindade Deixa eu ver aqui Renda de ouro Vamos pegar Comida Espaço para ambição Acho que não né Recrutamento e apoio militar Vamos pegar aqui Nós precisamos de construção rápida De estrutura militar Rápido Eu poderia pegar aqui Upkeep de unidade Mas não é isso que eu quero Definitivamente não é o que eu quero Pronto 83% Agora eu posso desacreditar O cara aqui Enquanto for necessário Esse cara está ferrado Vamos melhorar As regiões aqui Melhor a bar Deixa eu ver se dá pra fazer Alguma coisa aqui Vamos fazer uma torre aqui Aqui eu já posso fazer Um prédio de Aqui eu posso guardar Graça Vamos fazer isso aqui Vamos fazer um prédio de Atom Na capital É a melhor coisa que a gente faz Essa região Acho que dá pra tomar Não Tem que matar O reforço Tem que matar O entreposto É chato Pra caramba Vamos lá Hum Esse entreposto é fraco Esse entreposto é ridículo Mano Vamos lá Próximo turno ele é meu A Taosret Que é a minha gatinha Já vai tomar a capital Do inimigo aqui Perfeito Caramba Tá tudo indo Tá tudo dando certo aqui Como é que tá aqui A questão da conquista 13 de 60 A gente tá indo bem A gente tá indo bem A Taosret Tá fazendo o trabalho dela Eu tô fazendo o meu trabalho aqui Eu vou destruir esse cara aqui Vamos lá Ah lá O cara tá com a gente Junto com a guarnição dele Esse cara vai morrer Ele só tem soldado ruim galera Esse cara vai morrer Vamos lá E vamos lá Os inimigos viram por aqui Olha só Eu vou tentar acabar com eles Antes deles chegarem em mim Nossa Peraí 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 Acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Atropelar esses guerreiros De clavo aqui E depois matar Asca Ou os inimigos ali Vamos fazer isso aqui Eles acham que consegue Acertar a gente Com as unidades deles né Consegue não Meu amigo Beleza Seguremos Seguremos Os caras aqui galera Vamos vir pra cima Desses arqueiros aqui Do Alto Egito Tem três arqueiros aqui Perfeito pra gente matar Com a carruagem Vamos lá Corram Deja vu Eu me lembro de uma De uma vez Que a gente jogou Com as carruagens Exatamente assim Eu me lembro Perfeitamente Na campanha do Do Ramesses Do lendário Ramesses Do lendário Ramesses Cara vou subir aqui Logo aqui Eu vim pra cá Com você e você Vim pra cá Arqueiro Vim pra cá Esses caras conseguem né Acredito que sim Vim pra cá Para a Ígipe Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Vou pegar esses caras Eu não vejo nada Sordman Ataca aqui E a carruagem Já destruiu os caras Aqui atrás Vim pra cá Sempre pronto Vim pra cá 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 Tive um total Onde você pode jogar Com Egípcios Falando egípcio Ao invés de falando Inglês Ou eu sou burro Deixa eu ver aqui Mandar Não tem Não tem Olha isso Inglês Francês Alemão Espanhol Mandarim Italiano Polonês Não tem o idioma Não tem Olha isso Turco Não tem o egípcio Cara Que isso mano Não podia ter um egípcio Seria muito legal Se tivesse o idioma egípcio Pra gente Pra gente ver No jogo sendo falado Seria muito legal Vamos atropelar Todo mundo aqui Vamos vir aqui Pegar esse maluco Aqui na porrada Aqui Beleza Charjamos aqui Pelo lado Aqui o cara Matamos Porreteiro Tudo aqui Do maluco Aqui Acabou Matamos Outro faraó Aqui Acabou Outro faraó Não porra Outro general O faraó Só tem eu Só tem eu De faraó Galera Eu sou o único faraó Do Egito Não tem outro faraó Além de mim Não Vamos lá Acabamos Acabamos com os inimigos Eu vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer por isso Eu não vou morrer por isso Vamos matar o general deles Aqui Aqui são os slingers Eles não vão dar conta Eu queria que a minha carruagem Pronto Vamos pegar investido Aqui com eles Eu acho que a minha carruagem Mata o general inimigo Vamos ferrar com esse maluco Aqui Mata cara Falta pouquinho Ae Matou Vitória acirrada Duvido Ae 5% Vamos pegar Replenish Ae Roubei os negócios Do cara aqui Que ferrou com ele Esse cerco aqui Já tem Olha Vitória cadmina Alguém morre Olha Ninguém vai morrer Será que seria bom Fazer essa vitória cadmina Vamos Eu vou guardar esse cerco Para o próximo episódio Tá galera Vamos vir aqui Cadê o nosso personagem aqui O piranheiro O nome do cara é Pairanha Vamos lá Acabamos com o maluco aqui Não sobrou nada Ai No pescoço Morra Pronto Eu não vou destruir esse forte Porque ele vai Ele me será útil Esse forte Então eu vou Apenas pilhar Pronto O Egito O Egito Não cria Não cria saqueadores Nós não somos saqueadores Vamos pegar Os talentos bons Aqui Eu poderia equipar Arco Mas eu não poderia Usar escudo Mas aí Mas aí eu poder Usar carro Não Não vou equipar Não vou Não vou equipar Nada de De estranho aqui não Vou continuar usando Meus itens aqui Clava Me dando Dano perfurante Vamos equipar Clava Para ter dano perfurante Para esmagar As armaduras dos caras O que que deu aqui Hein Os caras São mais fortes Do que a gente Eu acho que a gente Derrota eles No campo de batalha Vamos fazer eles Passarem fome Deixa eu ver primeiro O que tem para consertar Antes de atacar Aqui Vamos dar um Upgrade Aqui Eu quero reverter O Pilares A civilização Eu quero melhorar Eu quero melhorar A minha civilização Cara Complicado Vai ficar cada vez Pior a civilização Aqui Aqui é Tatum Melhor aqui Pronto Corte Eu quero desacreditar O cara Mas não vou conseguir Tomara Que eu consiga Consiga desacreditá-lo Eu não vou Não vou tentar Fazer mais coisa Ameaçar Chantagear Vamos chantagear Esse cara aqui Pronto Ele vai virar Ele vai virar Meu amigo No próximo Próximo turno Eu acho que eu vou conseguir Prejudicar o 7 Eu estou com 85 Eu não O 7 não O Amen Mass Bom É o seguinte Eu vou auto resolver Aqui Vitória Cadmena Não é ruim Vamos lá E não tem mais inimigos Aqui Eu sou o Toffee Eu não tenho mais inimigos Eu Eu Melhor Melhor auto resolver Porque aí eu já consigo Formar um novo exército Na minha província Aqui Aí sim Legitimidade egípcia Foi lá pro alto O pau foi no teto Agora hein galera GG Como é que eu estou aqui Eu estou na frente Do Amen Mass Eu vou virar o faraó Doido Você está maluco Eu serei o faraó Isso aqui Eu posso até Buildar uns negócios Bão aqui Aqui Vai ser minha província Não sei se eu faço Uma província militar Logo agora Vai ter dois espaços Aqui pra fazer Essa daqui Eu não vou precisar De militarismo não Eu vou poder fazer Outras coisas aqui Vou poder fazer O monumento da grandeza Vou poder fazer monumentos Em minha homenagem Aqui Meu amigo Tudo que Tudo de bom no Nilo Né Tá tudo numa boa Vamos lá Decreto Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso de ordem pública Aqui dá pra fazer o que? Dá pra fazer só comida Né Vamos fazer comida Pronto Quando eu sou faraó Nosos léssores Vão aprender Quando eu sou faraó Nosos léssores Vão aprender Essa fala dele é interessante Quando eu for faraó Os nossos Os nossos inferiores Quem for inferior Vai aprender É uma fala interessante Bom Eu vou encerrar por aqui galera É com todos os nossos recursos Bonitinho Tudo verde aqui Que eu encerro por aqui Esse episódio foi bom Esse episódio foi bom Foi bom Foi bom Obrigado por ter assistido O Nilo é meu Eu dominei o Nilo Eu dominei Os povos do mar Que vão tentar passar por aqui Vão ter que brigar comigo Vão ter que cair na porrada comigo Fui